Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Palpites do Futebol Oficial. Nesse vídeo a gente separou aqui sete jogos e vamos fazer aqui uma breve análise de estar deixando aqui Palpites de Futebol para hoje, segunda-feira, dia 22 de maio de 2023. Peço a você para você já deixar o teu like no vídeo. Convido também a você que ainda não é inscrito aqui no canal Palpites do Futebol Oficial para você já se inscrever no canal, deixar o teu like e ativar também todas as notificações. É sempre importante ressaltar que no finalzinho do vídeo a gente deixa o bilhete pronto. Esses bilhetes pronto é para você estar fazendo aí como uma forma recreativa. Temos como principal intuito com o nosso trabalho, pessoal, separar aqui os melhores jogos da grade do dia. Desses melhores jogos aqui a gente deixa palpites dos melhores mercados para assim você focar em fazer apostas sempre, tá bom? Sem mais, é longas. Primeiro jogo, galera, que a gente separou aqui para a gente fazer uma breve análise e estar deixando aqui palpites de futebol para hoje, segunda-feira, dia 22 de maio de 2023. Galera, eu separei esse jogo aqui para a 37ª rodada, lá da 3ª Liga da Alemanha. Separei, galera, esse conforto aqui do Mefem, enfrentando a equipe aqui do Dresden. Para esse conforto, a equipe aqui visitante é considerada pelas caixas de aposta como favorito para vencer. E a partir das 14 horas, pessoal, tarde aqui da segunda-feira, 22 de maio de 2023, está previsto para rolar a bola aqui para esse jogo, tá bom? Na atual classificação geral da 3ª Liga, galera, a gente tem a equipe aqui visitante na 6ª colocação com 66 pontos. A equipe da casa aparece aqui na zona de rebaixamento na 18ª colocação apenas com 34 pontos, beleza? Para esse jogo, galera, o que mais me chama a atenção, vocês observam que nas 4 últimas partidas recentes da equipe da casa, ele marcou pelo menos um gol por jogo, tá bom? Para esse conforto, o nosso foco vai ser o mercado de ambas marcas. Então, o mercado de ambas marcas vai ficar aí como a nossa primeira opção de investimento. A partir dos 10, 15 minutos do primeiro tempo, o jogo estiver 0 a 0. É jogo também que, para você que é um pouco mais percavida, a gente vai buscar o mercado aí de mais de um gol e meio aqui também para sair neste jogo. A terceira opção de palpite fica também para você jogar uma moeda para sair mais de dois gols e meio aqui também nesse conforto, tá bom? Like no vídeo, vamos para o próximo palpite. Bem, pessoal, o segundo jogo aqui que a gente separou para a gente deixar palpites de futebol para a segunda-feira 22 de maio de 2023. Galera, agora a gente vai aqui para a Super League, né? Lá da Dinamarca, temos aqui as equipes que disputam o título. Separei, galera, esse conforto aqui do Nords e Aisland, enfrentando a equipe aqui do Handels. Para esse conforto, a equipe da casa é favorita para vencer esse jogo. E a partir também das 14 horas, pessoal, tarde aqui da segunda-feira, está previsto aí para rolar a bola aqui para essa partida, tá bom? Na atual classificação geral, galera, aqui dessas equipes que disputam o título, a gente tem a equipe da casa na segunda colocação com 51 pontos. A equipe aqui, galera, visitante, aparece na sexta colocação com 40 pontos, beleza? Galera, esse jogo eu vou estar deixando aqui três boas opções de investimento para vocês, tá bom? Primeira opção a gente vai estar colocando para a equipe da casa marcar mais de um gol e meio nesse conforto. Segunda opção é o mais também de um gol e meio aqui para sair nessa partida. A partir dos 10, 15 minutos do primeiro tempo, o jogo estiver 0 a 0, você pode estar fazendo esse investimento. Terceira opção de palpite, galera, é um pouco arriscada, é jogo também que a gente vai buscar o mercado de ambos marcam. Terceira opção de palpite é jogo também que a gente vai estar deixando aí para sair o mais de dois gols e meio aqui também nesse conforto, tá bom? Então, galera, antes da gente passar para o próximo palpite, quero convidar você que é novo aqui no nosso canal, ainda não conhece o nosso trabalho. Logo quando eu encerrar esse vídeo aqui mesmo no nosso canal, tem uma aba aí chamada playlist, lá você vai estar encontrando vários palpites de rádio aí que a gente deixa de cada mês, tá tudo separado. Então vai lá, conheça um pouco do nosso trabalho, veja também a nossa assertividade. Se você gostar das nossas dicas, gostar dos nossos palpites, recomendo que você se inscreva aí no canal, deixa teu like, ativa também todas as notificações com o propósito palpite. Bem, galera, terceiro conforto aqui que a gente separou para deixarmos palpites de futebol para hoje, dia 22 de maio de 2023, segunda-feira. Galera, agora a gente vai lá para a Alvescã, a principal liga lá da Suécia. Separei, galera, esse conforto aí vai pela nona rodada. Temos aqui a equipe do Nocopengue, feita na equipe aqui do Elvis Bodge. Para esse conforto, a equipe visitante é considerada apenas caixa de aposta como favorito para vencer esse jogo. E a partir das 14h10, pessoal, tarde aqui também da segunda-feira, 22 de maio de 2023, está previsto para rolar a bola aqui para esse jogo, tá bom? Na atual classificação geral, galera, aqui da Alvescã, nesse início de temporada, a gente tem a equipe aqui visitante na terceira colocação com 19 pontos. A equipe da casa é a quarta colocada com 17 pontos, tá bom? Galera, esse conforto é bem interessante se a gente for analisar aqui as últimas cinco, últimas partidas recentes da equipe aqui visitante. Nas últimas cinco foram aí, pessoal, cinco vitórias e uma média também. Essa equipe aí vem marcando nas últimas cinco partidas, ele costuma marcar pelo menos dois gols, tá bom? Primeira opção de investimento para esse conforto, a partir dos 10, 15 minutos, primeiro tempo, o jogo estiver 0x0. A gente vai buscar o mercado aí de mais de um gol e meio, para você que é um pouco precavido. Segunda opção de palpite, galera, a gente também vai estar colocando para a equipe aqui visitante marcar também nesse conforto mais de um gol e meio. Terceira opção vai ser o mercado de ambos marcam. Então, quarta opção de palpite, galera, é um pouco arriscada, mas essa partida também a gente vai estar deixando aí para sair mais de dois gols e meio aqui também nessa partida, tá bom? Galera, vou estar deixando aqui uma meta de like para esse vídeo de apenas 95 likes. Então, você que puder me ajudar já a bater essa meta aí, deixando teu like no vídeo, vou agradecer bastante. Se você também puder compartilhar esse vídeo com os teus amigos aí que você conhece, que gostam de fazer operações no mercado de apostas esportivas. Bem, galera, quarto jogo aqui que a gente separou para deixarmos os palpites de futebol para hoje, segunda-feira, dia 22, aqui de maio de 2023. Galera, agora a gente vai para a Liga Profissional aqui da Arábia Saudita. Separei, galera, esse conforto aqui do Altarron, infetando a equipe aqui do Altair. Para esse conforto, a equipe da casa é considerada aí favorita para vencer esse jogo. E a partir, galera, das 15h30, pessoal, tarde aqui da segunda-feira, 22 de maio de 2023, dá para ver se pau rola a bola aqui para esse conforto, tá bom? Então, galera, na atual classificação geral aqui da Liga Profissional da Arábia Saudita, a gente tem a equipe da casa na quinta colocação com 46 pontos. A equipe visitante vem na sétima colocação com 34 pontos, tá bom? Para esse jogo, galera, o que é bem interessante a gente levar em consideração, vocês observam aqui, que as últimas cinco últimas partidas recentes da equipe da casa, em média, a gente assistiu por jogo, tá, galera? Pelo menos dois gols e meses por partida. E aqui também, como vocês estão observando, as últimas cinco últimas em quatro, as últimas partidas da casa, a gente assistiu o mercado de ambas marcas. Outra coisa também importante a gente levar em consideração para esse confronto, vocês observam, se a gente for analisar também o histórico dos confronto direto mais recentes entre essas duas equipes, nas últimas quatro foram jogos acima de dois gols e meses, e aqui também, como vocês observam, nas últimas quatro foram partidas que a gente assistiu o mercado de ambas marcas, tá bom? Galera, mercado de ambas marcas, para sair nesse jogo, vocês observam que vai estar pagando aqui uma odd, pagando 1.62 para sair esse mercado de ambas marcas, tá bom? Para sair o mercado aqui de mais de dois gols e meses a partida, pagando 1.65, beleza? Primeira opção de palpite, galera, a gente vai estar colocando para a equipe da casa marcar mais de um gol e meio nesse confronto. Segunda opção, galera, vai ser o mercado de mais também de dois gols e meses para sair nessa partida. Terceira opção de palpite é um pouco arriscada, mas é jogo também que a gente vai jogar pelo menos uma moeda para sair o mercado aí de ambos marcas aqui também nesse confronto, tá bom? Pessoal, antes da gente passar para o próximo palpite, quero aqui estar pedindo a você, para você já fortalecer aqui o nosso trabalho, deixando aí o teu like no vídeo. Quero também estar convidando você que ainda não é inscrito aqui no canal, palpites do futebol oficial, para você já se inscrever aqui no canal, deixar o teu like, ativar também todas as notificações, para sempre que a gente postar vídeos aqui na plataforma, ela vai estar notificando você, tá bom? Bem, galera, quinta partida que a gente separou, para a gente fazer aqui uma breve análise e deixar palpites de futebol para hoje, segunda-feira, dia 22 de maio de 2023. Galera, agora a gente vai para a Série A do Campeonato Italiano. Temos aqui um confronto válido pela 36ª rodada. Separei, galera, esse confronto aqui do Empoli, infetando a equipe da Juventus. Para esse confronto, a Juventus é considerada a favorita para vencer esse jogo. E a partir das 15h45, galera, tarde aqui da segunda-feira, está previsto para rolar a bola aí para esse confronto, tá bom? Na atual classificação geral, galera, aqui do Campeonato Italiano, a gente tem a Juventus na segunda colocação com 69 pontos. A equipe do Empoli vai aparecer aqui, galera, na 14ª colocação com 39 pontos, beleza? Para esse confronto que a gente vai estar levando em consideração, galera, é aqui as últimas cinco últimas partidas da equipe da casa. Vocês observam que costumam ser jogos acima de um gol e meio. E aqui também, nas últimas quatro últimas foram jogos que a gente assistiu o mercado de ambas marcam as últimas partidas da equipe do Empoli, tá bom? Para esse confronto, galera, o nosso foco vai ser o mercado aí de mais de um gol e meio para sair nesse confronto. Segunda opção, galera, vai ser o mercado aí de ambos marcam. Terceira opção de palpite é um pouco arriscado, mas no meu ponto de vista, mercado também de mais de dois gols e meio para esse jogo. No meu ponto de vista, é também uma excelente opção de investimento, uma vez que a equipe do Empoli aí nas últimas quatro últimas partidas que ele jogou aqui sobre seus domínios, ele marcou pelo menos um gol, tá bom? Então, fortaleça já o nosso trabalho e deixa aí o teu like no vídeo ou para o próximo palpite. Bem, galera, a nossa sexta partida aqui, pessoal, que a gente separou, a gente está aqui fazendo uma breve análise e deixar palpites de futebol para a segunda-feira, dia 22 de maio de 2023. Galera, agora a gente vai aqui para a 37ª rodada, lá da Premier League, na principal liga da Inglaterra. Separei, galera, esse confronto aqui do Newcastle, enfrentando a equipe do Leicester. Para esse confronto, o Newcastle é bastante favorito aqui para vencer esse jogo. E a partir das 16 horas, pessoal, tarde aqui também da segunda-feira, dá previsto para rolar a bola aqui para esse jogo, tá bom? Na atual classificação geral, galera, aqui da Premier League, a gente tem, galera, o Newcastle na terceira colocação. É uma excelente campanha da equipe aqui, tá, galera, do Newcastle, nessa temporada aqui de Premier League. A gente tem aqui, galera, o Leicester sendo rebaixado aí na 19ª colocação com 30 pontos, beleza? Do meu ponto de vista, galera, é jogo, principalmente a gente focar no mercado de gols, tá bom? O Leicester, nas últimas partidas, ele tem pegado pelo menos 2 gols por jogo, tá, pessoal? Então, primeira opção de palpite, a gente vai estar colocando para a equipe do Newcastle fazer mais de 1 gol e meio nesse confronto. Segunda opção, galera, vai ser o mercado aí de mais de 2 gols e meio, também aqui para sair nessa partida. Terceira opção de palpite, galera, é jogo também que a gente vai jogar pelo menos uma moeda para sair o mercado aí de ambos marcam aqui também nesse confronto, beleza? Pessoal, antes da gente passar para o próximo palpite, mais uma vez, vou estar deixando uma meta de like para esse vídeo de apenas 95 likes, então você que puder me ajudar, já bateu essa meta deixando aí o teu like no vídeo, vou agradecer bastante. Se você também puder compartilhar esse vídeo com os teus amigos aí que você conhece também que gostam de fazer operações no mercado de apostas esportivas, fico também muito grato, tá bom? Vamos para o próximo palpite. Bem, galera, o nosso sétimo e último jogo aqui que a gente separou para deixarmos palpites de futebol para hoje, dia 22 de maio de 2023, segunda-feira. Galera, agora a gente vai para a sétima rodada aqui do Campeonato Brasileiro 2023 Série A. Separei, galera, esse confronto do Cruzeiro enfrentando a equipe aqui do Cuiabá. Para esse confronto, galera, o Cruzeiro é considerado o favorito aqui para vencer essa partida e a partir também das 20 horas, pessoal, noite aqui de hoje, segunda-feira, 22 de maio de 2023, está previsto para rolar a bola aqui para esse jogo, tá bom? Na atual classificação geral, galera, aqui do Campeonato Brasileiro, a gente tem um Cruzeiro na quinta colocação com 12 pontos. A equipe aí do Cuiabá, a equipe visitante, aparece aqui na 18ª colocação apenas com 4 pontos, beleza? Galera, graças a Deus os palpites que a gente vem deixando aqui para o Campeonato Brasileiro, tá, pessoal? Graças a Deus a gente está tendo uma assertividade gigantesca, tá bom? Vou estar deixando um card aqui também, galera, que vai estar aparecendo aqui acima no vídeo, tá? Para vocês assistirem o vídeo que a gente deixou palpites para a sétima rodada do Campeonato Brasileiro para vocês aí comprovar o que a gente está falando, beleza, galera? Então, graças a Deus a gente está tendo uma assertividade gigantesca, uma vez que eu tenho sempre falado, os palpites que a gente deixa de placares exatos, principalmente para jogos da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro, é para vocês jogarem uma moeda. Esses jogos, tanto do Campeonato Brasileiro como também do Libertadores, são jogos principalmente para vocês focados no mercado de overgols e também no mercado de ambas marcas. A gente tem aí excelente ODDs, tá bom, galera, para esses jogos, tá bom? Galera, esse conforto, meu ponto de vista, eu acredito que o Cruzeiro vença esse jogo, tá bom? Então, vou estar deixando para o Cruzeiro marcar mais de um gol e meio também nesse conforto. Segunda opção é Cruzeiro para vencer, terceira opção de palpite é o mercado de mais de dois gols e meio também para sair nesse jogo. Quarta e última opção de palpite fica aí também como uma tip extra, é jogo também que você pode jogar uma moeda aí no mercado de ambas as equipes também para marcar aqui nesse conforto, tá bom? Galera, antes de eu deixar aqui para vocês o bilhetinho pronto, vou estar deixando uma meta de like para esse vídeo de apenas 95 likes, então você que puder me ajudar já a bater essa meta aí e fortalecer o nosso trabalho deixando o teu like no vídeo, fico muito grato, convido também a você que ainda não é inscrito aqui no canal, palpite no futebol oficial, para você já se inscrever aqui no canal, deixar o teu like, assinar também todas as notificações, para sempre que a gente postar vídeos aqui na plataforma, ela vai estar notificando vocês, tá bom? Vou deixar agora para vocês aqui o bilhetinho pronto, um abraço a todos, ótimos grinhos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!